Depois de seis meses, a média móvel de casos conhecidos de Covid-19 voltou a superar 50 mil por dia no país. Nós estamos acompanhando uma explosão de casos. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o Breno Leite. Ele é médico socorrista, fala com a gente ao vivo da cidade de Jaraguá, no interior aqui do nosso estado de Goiás. Doutor Breno, boa noite ao senhor. Boa noite, Jorge Levar Rosa. Satisfação falar com todos os telespectadores do Brasil hoje. Tá certo, o prazer é nosso. Doutor, o senhor trabalha na linha de frente. Qual é o cenário que o senhor está encontrando hoje? Olha, a gente pode fazer uma fotografia muito realista da atual epidemia do Covid. Jaraguá é uma cidade com 50 mil habitantes. Dia 23 de dezembro, a gente deu alta para uma paciente na UTI aqui que tem 10 vagas. Então, a gente teve zero casos de pacientes internados na UTI no dia 23 de dezembro. E o município notificava duas, três pessoas por Covid por dia. Entrou o mês de janeiro, ocorreram as festas de final de ano. E há três dias consecutivos, o município que tinha atualmente 5 ou 10 casos infectados já saltou para 400 casos atualmente infectados no município de 50 mil habitantes. Com registros de 100 casos hoje e de mais de 100 casos ontem. Então, a gente está vivendo uma nova explosão, um novo boom de contaminação pelo novo coronavírus ou talvez pela cepa Omicron. Doutor Breno, essas pessoas contaminadas, elas estão sendo tratadas em casa ou elas estão sendo internadas? Olha, a porcentagem de pessoas internadas está muito baixa, mesmo porque já uma porcentagem muito grande da população foi imunizada com duas doses. Em Jaraguá já ultrapassa os 50% das pessoas em idade de imunização com as duas doses. Com a primeira dose já ultrapassa 75%, ou quase 80%. Então, os sintomas da Covid são sintomas leves. Eu posso citar como, por exemplo, a minha irmã que pegou, ela está sentindo uma dor de cabeça leve e não está tossindo, não está espirrando, não está com o nariz escorrendo, não tem tosse. E os dois filhos dela, um de 5 anos e um de 3 anos, também pegaram a doença e estão assintomáticos. Fizeram o teste anteontem, estão isolados, mas estão positivos com o vírus. Doutor Breno, tem como a gente fazer um paralelo entre as pessoas contaminadas, principalmente agora em janeiro, em relação à questão da vacina? Olha, o paralelo que a gente faz é que as pessoas que foram imunizadas têm sintomatologia leve. As pessoas que estão se internando, tanto na enfermaria quanto na UTI, são pessoas que não foram imunizadas, ou que receberam apenas uma única dose de vacinas que tinham que se fazer duas doses. Pegando esse gancho que o senhor está dizendo aí, como é que seria uma situação hoje se a gente não tivesse a vacina? Olha, a gente teria lotação plena de toda a rede hospitalar do estado de Goiás, com as complicações que a segunda onda, por exemplo, trouxe no mês de julho, agosto, onde a gente vivenciou um caos, principalmente aqui em Jaraguá, que se tinha óbitos de 5 a 8 óbitos por mês, a gente chegou a assistir 5 ou 8 óbitos por dia. A gente viu uma situação de toda a estrutura hospitalar, tanto de enfermaria e de UTI para Covid, lotada, e ter 4, 5 ambulâncias na porta do hospital, esperando desocupar um leito, ou de alta ou de óbito, para o paciente poder descer da ambulância, onde ele estava sendo ventilado com o aparelho da ambulância do SAMU, por exemplo, para ele ter uma vaga num ventilador ou num oxigênio dentro do hospital. A gente estaria vivenciando esse mesmo caos se a gente não tivesse tido a imunização com o Programa Nacional de Imunização do Governo Federal. Doutor Breno, o senhor está percebendo que as pessoas realmente descuidaram demais ou foi realmente aquelas festas de Natal e do Réveillon? Olha, como a doença tem um pico assim, a pessoa entra em contato hoje, pega o vírus e tem um período para manifestação da doença de 7 a 14 dias, a gente vê, por exemplo, que as festas do Natal, que teve festa de confraternização de empresa, até do hospital, o pessoal fez festa, não contaminou tanto quanto o Réveillon. Então, hoje nós estamos no dia 13, a gente teve um grupo de pessoas de Jaraguá, por exemplo, que foi para um Réveillon de Goiânia, um grande Réveillon que teve aí. Das 20 pessoas que foram, voltaram, começaram a apresentar sintomas no 9º a 10º dia, testaram essa semana, dos 20 que foram, 17 testaram positivo. O pessoal de Jaraguá foi muito passar o Réveillon em Pirinópolis, e lá em Pirinópolis também tinha uma concentração, uma aglomeração de muitas pessoas. Alguns vieram e trouxeram, e esse vírus que está circulando, que está aumentando muito rapidamente o número de casos, a gente suspeita, é multifatorial, com a chuva intensa que está tendo, as pessoas também têm ficado aglomeradas dentro de casa e facilita a transmissão. Então, esses fatores somados ajudam a esse aumento exponencial de zero casos para 400 casos em sete dias em Jaraguá, por exemplo. É muita coisa. Doutor Breno, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje, está bom? Um abraço, uma satisfação falar com vocês. Precisando, estamos aqui, Jodebá. Abraço, obrigado pela entrevista.